A campanha que eu gostaria de ter feito é Less Top, More Bitcoin, assinada por Coinbase, especialmente porque talvez seja uma das coisas mais ousadas que eu vi recentemente. Em pleno break do Super Bowl, o espaço de mídia mais caro do mundo, Coinbase escolheu simplesmente colocar um QR Code. Entre todos os filmes super bem produzidos, enfim, milhões de astros e nomes importantes, Coinbase colocou apenas um QR Code no seu filme e era isso. O seu filme de Super Bowl, o filme de Super Bowl da marca, era tão simples quanto um fundo preto e um QR Code que andava de um lado para o outro. Por que eu queria ter feito isso? Porque eu acho que exige coragem. Enquanto todo mundo faz Zig, a marca fez Zag, fez um filme totalmente fora desse padrão de Super Bowl e os resultados, não só em premiações, mas também os resultados para a marca são muito positivos, né? Então, deu aquela inveja boa pela coragem e pelos resultados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho